E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Brito e hoje eu vou trazer para vocês oito plantas pendentes de meia sombra. A gente já vai tendo aqui algumas imagens de spoiler já para vocês irem vendo o que é que vem por aí. Então fica comigo que vocês vão gostar. Então pessoal, começando aqui pela frente aqui da casa, uma área que tem aqui que eu coloco plantas. A primeira da lista vai ser esse tapete de rainha, a hipícia. Olha como ela está bonita e olha como ela está bem. Suas folhas ovaladas, rugosas, suas flores vermelhinhas que vão surgir com muita intensidade na primavera e verão. Só que a gente está no outono e ela ainda está floridinha. Não como estaria na primavera e verão, mas ainda está florida. E está grande e está quase encostando no chão. Um detalhe para essa planta, pessoal, é que ela não gosta de lugar que vente muito e nem de clima frio. É por isso que eu coloquei ela nesse cantinho aqui, porque aqui não pega muito vento e ela está indo. Ela já cresceu bastante. Então é a primeira da lista. Passando para a segunda da lista, nós vamos com essa ripsales ou cacto macarrão. Macarrão, apesar que aqui a gente chama ripsales macarrão. Não sei como é que vocês conhecem essa planta. É um gênero pessoal de várias, várias espécies. Então essa é uma delas. Eu particularmente gosto muito dessa planta, acho ela muito bonita. É uma planta de meia sombra pendente. Ela está nessa cuia aqui, é uma cuia pequena. Mas ela já cresceu bastante e está muito bonita. Ripsales ou cacto macarrão. Depois eu vou fazer um vídeo falando do cultivo dela, do substrato que a gente coloca para ela crescer saudável. Da luz que ela gosta, enfim. Fazer um vídeo bem detalhado para vocês, que eu sou apaixonado por essa planta. Então essa é a segunda da lista. Passando aqui para a área de frente, que é a terceira da lista, nós vamos ter essa flor de cera. Ela não está florida no momento, porque ela vai floreir na primavera e verão. A gente está no outono, ela não está florida. Mas eu vou deixar uma imagem aí para vocês das flores dela. É uma flor linda. E ela cresce bastante. Eu coloquei essa madeira aqui em cima. E ela está subindo, já se agarrou. Esse galho que está descendo aqui já é dela. Então essa é a terceira da lista. A nossa querida flor de cera. João, pessoal, está chovendo, pessoal. O clima está feio. Não está sol aqui hoje. Mas a gente vai gravar assim mesmo. Olha como está nublado. A gente vai gravar assim mesmo. Vamos lá. Aqui, pessoal, muitas pessoas já conhecem essa área aqui que eu tenho. Aqui era cheio de plantas, mas todas plantas de sol. O que é que acontece? No outono, o sol aqui muda de posição. Ele sai dessa parede e vem para o lado de cá. Então eu tive que retirar todas as plantas de sol que estavam aqui para colocar desse lado. Então tirei tudo. Aqui ficou poucas plantas, mas algumas no muro, né? E aqui todas que eu tirei que vieram para cá. Já está chovendo aqui, mas vamos assim mesmo. Olha. Está a clúzia. Está o jasmim manga. Todos os cactos eu trouxe para cá. Essas aqui não são de meia sombra, mas é só para mostrar a vocês. A huérnia, flor de dragão. Olha a florzinha dela. Que coisa mais linda. E tem a lutiela, little rubi. Que também não é de meia sombra. É uma planta de sol pleno. Mas só para vocês verem a intensidade do vermelho dessa planta, como é bonito. Mas vamos ao que interessa. Vamos voltar às plantas de meia sombra pendente. Eu vou ter aqui essa jiboia. Essa jiboia vai entrar como a quarta, né? Jiboia variegata. Está super bonita. Na mesma linha da jiboia. Eu vou ter essa jiboia limão ou neon. Tem gente que chama limão. Tem gente que chama neon. Desculpa. Mas olha o tamanho dela. Olha como ela cresceu, pessoal. E como ela está bonita. Olha o verde dessa planta. Como é lindo. Um verde bem clarinho. E ela está imensa. Olha isso. Subindo aqui, a gente vai ter o dinheiro em penca. Eu coloquei ele aqui ontem. Ele estava meio sofrido em uma jardineira. Estava feio. Os gatos estavam passando por cima. E essa é uma planta que não gosta de pisoteio. Não gosta de vento forte. Não gosta de frio. Então eu tirei ela do chão. Que os gatos estavam pisando. E coloquei ela aqui. E espero que ela se recupere. Aqui do lado, nós vamos ter... Tem gente que chama essa planta barba de Moisés. Mas eu conheço ela como calícia. Então comentem aí. Onde vocês compram. Nas flores que vocês compram. Como é que vocês conhecem essa planta. Deixa eu pegar ela aqui. Para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha. Eu conheço ela como calícia. Mas tem gente que chama barba de Moisés. Então comentem aí. Onde vocês compram. Onde vocês moram. Como é o nome dessa planta. Então essa vai ser a nossa sexta. Partindo para a sétima posição. Nós vamos ter esse queridão aqui. Que é o cingonho. Cingonho verde. Tem vídeo no canal sobre ele. Inclusive o vídeo fez bastante sucesso. Eu sou apaixonado por essa planta. Cingonho verde. E cingonho chocolate. Eu estou considerando eles como sétimo. Porque é cingonho. Então tem esse aqui. E esse maravilhoso aqui. Eu coloquei pessoal. Um do lado do outro. Porque. Deixa eu faixar aqui para vocês. Porque o intuito que eu estou querendo. É o seguinte. Tem essa madeira aqui no meio. Né. Esse aqui. Já tomou. E eu quero que esse aqui. Quando comece a crescer. Venha para cá também. Para os dois se encontrarem. Eu acho que vai ficar bem legal. Aí aqui do lado. Nós vamos ter outra flor. Flor de cera. Só que não vai entrar na lista. Porque eu já falei dela. Né. Lá na frente. Ela está aqui nessa cuiazinha de coco. Demora a crescer. Mas ó. Já está saindo raminhos novos. Está indo. A oitava posição. Eu vou trazer para vocês. Essa bonitona aqui. Que é a peperômia pendente. Olha como ela está grande. Está se ramificando ali por cima. Do prendedor que eu coloquei. Está bem bonita ela. Só que essa área que ela fica aqui. Pessoal. É uma área aberta. Tem grade. Mas é uma área aberta. Que quando chove. Cai bastante. Respingo de chuvas nela. E nesses dias tem chovido bastante. Eu acho que ela levou muita chuva. Aí ela está com algumas folhas. Com. Com escurinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Aqui. Aqui. Eu vou estar preparando alguma solução caseira. Talvez chá de camomila. Que é bom. Para estar borrifando nela. Para matar esses fungos. Eu acredito que isso tenha sido o excesso de água. Mas ela está bem bonita. Como ela está grande. Então é isso pessoal. Oito plantas pendentes de meia sombra. De muito fácil cultivo. Se gostaram desse conteúdo. Se inscrevam no canal. Para o YouTube estar levando esse conteúdo para outras pessoas. Me procurem também lá no Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui. E até a próxima. Beijo. Valeu. Tchau.